O foco, tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi. Você ganhando hoje aqui, você volta com mais graus a temperatura, 48% de unidade. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols. Tomara que seja um jogo legal. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Rola rolando, está valendo. Dentro do passe longo, buscando. Experimentou! Recebeu, experimentou! Daí! Toque de cabeça! Tegue a ch... Bate para o gol! Johnson e Johnson, Listerine, cuidado total. Boca saudável em duas semanas. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Aí, dominando. Entrega na esquerda. Está melhor na partida, Luiz. Começou, como iniciou a partida, pressionando, tendo as melhores oportunidades. Acho que dá para manter isso aí. Tô acompanhando em cima e botou pela linha de fundo. Vai chutar ou vai cruzar? Tenta encaixar um contra-ataque agora. Fez o passe lá na ponta direita. Vai para cima da marcação.